Fala marombeiros e marombeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Treino Bizarro e vamos a uma notícia polêmica e bombástica aluno de uma academia quebra tudo, isso mesmo meu amigo, o cara que quebrou os vidros da academia, o desespelho mas antes de eu contar sobre essa notícia e da onde é esse cara, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada de vídeos e notícias maromba, dá o like nesse vídeo e já comenta aí se fosse na academia que você treinava, você corria ou ficava para ver e contar a história deixa aí nos comentários, você acha o que foi que fez esse cara surtar e sair quebrando tudo esse fato ocorreu na academia de Alvorada, zona metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul simplesmente o cara teve um dia de fúria e saiu com a barra na mão, a barra velha, aquela de fazer tríceps pulo e o cara saiu quebrando todos os vidros e espelhos que estavam na sua frente assustando todo mundo que estava dentro da academia, mas teve um aluno corajoso que saiu filmando aí mostrando toda a depredação e destruição que o cara causou o pior de tudo foi a motivação do dia de fúria do cara aí dele ter surtado dentro da academia e saído quebrando tudo imagina só qual foi a motivação dele simplesmente porque a academia estava muito lotada e todo mundo estava utilizando os aparelhos que ele queria utilizar no momento então ele foi lá e se estressou muita gente usa a academia como terapia para justamente tirar o estresse do dia e o cara simplesmente se estressou na academia justamente porque estava muito ocupada nesse período de final de ano todas as academias ficam altamente lotadas ou seja, tem que ter muito jogo de cintura para montar o treino para fazer um treino bem variado que não dependa só de máquinas e também tem que ter humildade suficiente para revezar os equipamentos com os demais alunos mas pode ter certeza que nem todo mundo gosta de revezar equipamento olha só, esse cara aí tentando tirar o outro cara que estava na máquina possivelmente ele foi tomar água quando voltou o cara foi lá e ocupou a máquina dele ele ficou revoltado e puxou o cara pela perna só isso aí já ia causando uma grande briga dentro da academia o cara foi lá e apaziguou os ânimos e retirou o amigo dele ou tirou o cara lá conhecido dele mas nesse caso aí o cara surtou de verdade e saiu quebrando tudo na academia confira o vídeo não esquece e assiste até o final e dá o like aí nesse vídeo se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.